Libera, se você tá com medo Levanta o copo Dá uma rodadinha Dá um solinho Eita, facinho Taca a cachaça e ela libera Chega pra cá, aviões e morrou Pega e chama, vamos ver aí No desmolamento do som, quero ver quem aprendeu Pode chamar o nação, enche o seu, enche o meu É só levantar o copo É muito fácil Gatinha, mamadinha, vai, corre com um abraço Eu quero ver a gente Dá uma rodadinha Dá um bolinho Eita, facinho Taca a cachaça e ela libera Se você tá com medo, divide um beijo pra ela Taca a cachaça e ela libera Se você tá com medo, divide um beijo pra ela Taca a cachaça e ela libera Taca a cachaça e ela libera Taca a cachaça e ela libera Eita, caca o meu Taca a cachaça e ela libera Vai, vai Vai Música 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 Música